Aliás, alguns mandatários têm se demonstrado praticamente surdos aos novos e bons ventos da participação popular, como fator indispensável na construção das cidades. É caso, por exemplo, do maior município do Estado Espírito Santo, ou seja, Vila Velha, cidade em que tem idade de residir, mas, infelizmente, o Executivo caminha na contramão dessas práticas. Recentemente, a Prefeitura de Vila Velha enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores propondo uma reforma no plano diretor em vigor. Não se trata apenas de emendas, alterações e correções. O que foi proposto altera profundamente o perfil da cidade, em especial a área rural. Trata-se, portanto, senhores senadores e senhoras senadoras, de uma mudança que atinge diretamente a vida de muitas pessoas, impactando fortemente o seu cotidiano, o meio ambiente, entre outros aspectos. Mudanças de tamanha envergadura, não só porque está previsto em lei, mas em respeito aos moradores, que são aqueles que constroem verdadeiramente a cidade, deveriam ser feitas somente após ouvir e debater com a população. Aliás, como manda a tradição democrática e republicana. Ao que tudo indica, está sendo imposto um pacote fechado à população, contratado por setores, alguns até proprietários de terras, interessados muito mais em elaborar um zoneamento que atenda interesses exclusivos, em detrimento dos interesses do conjunto da população de Vila Velha. Encontro-me bastante preocupada com o processo em si. As modificações em curso podem ser catastróficas ao futuro da cidade, pois são desarticuladas de um projeto de conjunto e não dialogam com os processos históricos que construíram Vila Velha, alterando radicalmente para pior os rumos do município. Rumos constantemente explicitados, especialmente em...